Olá, amigos e amigas! Estamos de volta com o nosso Psicologia em Podcast. A gente tem tratado aqui de assuntos que dizem respeito ao estado psicológico das pessoas por diversas vertentes. E uma dessas hoje que a gente vai falar é a tal da bipolaridade, né? O que é isso? Bipolaridade. Eu só sei que eu já ouvi dizer e já vi gente que amanhece de um jeito e dali a pouco está completamente transtornada. Aliás, me lembro muito bem de um filme, que eu não sei se tem a ver, mas eu posso exemplificar com esse filme aqui, Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria que foi com aquele Michael Douglas, que ele sai de repente quebrando tudo e faz uma desgraceira só. É muito comum acontecer isso em determinados casos. Não sei se é muito comum, mas a pessoa mudar de humor, acho que é natural, né? Basta você ouvir uma palavra atravessada, você pode mudar de humor, né? E começar a ficar até bravo. Mas isso é diferente de você ter um transtorno bipolar, que é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente está falando, né? Então, está aqui a nossa parceira de podcast, Silvia Navarro, que pode explicar, né? Silvia, seja bem-vinda de novo. Agora, falando sobre bipolaridade. O que é isso, Silvia? Bipolaridade, né? É uma... Muitas vezes a gente ouve, né? Nossa, a pessoa é bipolar. Nossa, como você é bipolar. E às vezes a gente fala isso no senso comum, mas não entende ao certo o que a gente está acabando brincando com a pessoa, mas é uma coisa séria, porque quem sofre, que eu vou colocar a palavra sofrimento, de bipolaridade, né? Ou é bipolar, ou está bipolar, enfim, né? Causa um sofrimento muito grande na pessoa, porque ela transita, né? De um polo a outro, e isso causa um desgaste muito grande. É quando a pessoa, um determinado dia, está bem, está super bem, tranquila, né? Vai dormir super bem, mas acorda no dia seguinte, achando que o mundo acabou, que ela não é nada, que não vai conseguir fazer nada de bom, e vai para uma depressão, né? E aí a gente, às vezes, se a pessoa chega pra nós, assim, só dizendo, né? E colocando esses sintomas, a gente fala que ela está com depressão. E aí isso vai alguns dias, ou às vezes um dia, às vezes até horas. E daqui a pouco ela acorda no outro dia, dizendo que o mundo é maravilhoso, o céu está azul, a vida é bela, né? E sai fazendo muitas coisas, muito eufórica, acha que vai ganhar o mundo, planeja muitas coisas, né? Eu já vi pessoas, assim, que chegaram a comprar, assim, um carro, sem ter a mínima condição, às vezes, de pagar esse carro, mas vai lá na euforia e compra, porque ela pode tudo. Porque naquele momento ela se acha muito poderosa e ela pode fazer tudo, porque ela está num estado de mania, né? Um estado mais eufórico, onde ela consegue fazer tudo. E isso passa um tempo e ela vai novamente direto pra depressão e isso causa um desgaste muito grande. Eu costumo dizer que a nossa vida, na realidade, é igual um monitor de UTI, né? Acho que todo mundo já viu um monitor. Aonde se ele ficar numa linha reta, nós morremos. Então a nossa vida, ela precisa de emoções. Pra quê? Pra que a nossa vida seja assim. Ah, mas eu tenho preciso da descida? Preciso, a gente não acorda todo dia bem, né? Que nem o Ulisses colocou aqui. Uma coisa é acontecer alguma coisa no meio do dia e isso me causar alguma tristeza, algum desgosto ou me causar uma alegria. Então eu acordei meio, né? Nada a ver naquele dia, mas de repente me trazem uma notícia super boa e eu fico alegre. Eu esqueço até porque eu acordei ruim e fico alegre. Ou se vem uma notícia triste, eu fico triste. Mas eu tenho uma coisa palpável, existe um motivo pra aquilo acontecer. Quando isso... Então isso é a nossa vida, sim. Que é como a gente vive, né? Um dia tem uma notícia boa, a outra nem tanto, outro dia não acontece nada. Enfim, essa é a nossa vida. Quando o aparelho da UTI, né? Vai lá pra cima e pra baixo muito rápido, isso tá dizendo que o nosso batimento cardíaco tá tendo alguma disfunção aí. Então quando ele vai lá pra cima muito rápido e desce muito rápido, nós estamos com problemas cardíacos. Isso é no nosso humor também. Então se um dia eu tô lá em cima, no outro eu tô aqui embaixo, isso causa um desgaste muito grande pro indivíduo e cansa, né? A pessoa, eu tenho esses relatos comigo, né? Tipo, eles chegam no consultório e falam Eu estou cansado de sentir isso. Eu estou cansado de um dia acordar bem e no outro acordar mal. Isso é a bipolaridade, assim, né? Pois é. E esse é o tipo de comportamento que causa muita estranheza pra quem assiste, né? Porque é muito desagradável você ver uma pessoa que de repente está numa dessas, se é que posso chamar assim, de crises, né? E de repente ela começa a ser agressiva. Eu suponho que deva realmente trazer um certo, não só um arrependimento, mas uma certa tristeza pra ela também, por saber que passou por aquilo. Eu vi recentemente um episódio de uma mulher que agrediu as pessoas dentro de um estabelecimento comercial e claramente me parecia um transtorno bipolar que ela estivesse sofrendo, né? Mas isso acho que traz um desgaste também, realmente, como a Silvia falou, né? Traz um desgaste pra pessoa. Mas a pergunta que eu quero fazer agora nesse sentido é, isso se trata de uma doença ou se trata de uma questão comportamental? Você me colocou agora numa saia justa, né, Ulisses? Mas é. É uma doença, sim, e que envolve o comportamento, né? É uma doença a partir do momento em que eu estou mexendo também com a minha parte hormonal, aonde quando eu estou muito feliz, eu estou aí com uma fabricação de um determinado hormônio que faz com que isso aconteça. E quando eu perco isso, tanto que quando isso acontece, muitos têm problemas endocrinológicos, né? Pra fazer esse balanceamento de hormônio. Eu sempre pergunto muito pras minhas pacientes, principalmente as mulheres, se elas estão em época de ovulação, numa TPM, né? Algumas numa menopausa, porque isso mexe muito com o humor, né? Então, essa taxa hormonal, ela também prejudica o comportamento e o humor, né? É aquela coisa que todo mundo diz, né? A mulher tá na TPM e joga o chocolate de longe pra poder controlar, né? Então, é uma questão hormonal. A mulher está passando por transformações hormonais. Ela está entrando na menopausa, ela também está passando, além de ser a questão fisiológica, né? O corpo ali, deixando de produzir alguns hormônios, algumas coisas. E por outra, existe todo o lado psicológico, vamos assim dizer, que acabou a parte, o seu período fértil de vida. Ali ela está caminhando pra velhice, ela passa... Algumas mulheres, já ouviu falar, eu não sou mais útil ao mundo, né? Como se ela fosse... fôssemos coelhos, né? Que a gente tem que sair produzindo, o que não é fato, mas é como se fosse o objetivo. Mas aí sai um pouco, só pra explicar essa questão do comportamental e doença. Então, ela passa a ser tratada como uma doença a partir do momento em que eu estou... Isso está atrapalhando, né? A minha forma de vida e eu posso utilizar de medicações para controlar. Então, existem alguns estabilizadores de humor, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, deixo isso para os amigos psiquiatras. Então, existem alguns estabilizadores de hormônio, estabilizadores de humor, aonde vai ajudar a estas pessoas a se manterem mais equilibradas, se assim a gente pode dizer. Mas isso tem que procurar ajuda do psiquiatra, né? Óbvio. Sim, sim. Pra medicação precisa do psiquiatra. Sempre, né? Sempre do psiquiatra. Mas você sabe que você estava falando aí dessa questão da mulher que está eventualmente entrando na menopausa, não sou mais útil ao mundo, etc e tal. Mas isso acontece com os homens também, né? E os homens têm... Acho que têm sintomas muito piores, né? Porque tem homens que entram ainda jovens naquele processo lá da... Como é que... Eu estou com um nome meio senso comum aqui, que eu não quero dizer que eu acho meio que é meio chulo. Ah, eu vou falar que é a tal da palmolescência, né? O cara... O cara brocha... E não tem coisa pior pra um homem, eu acho, né? Que não deve ter coisa pior pro homem do que ele perder a virilidade dele, né? É um cara que passa a viver pra... Pra outras funções que... E eu sempre disse isso aqui. Eu estava até fazendo uma citação nesse sentido, acho que essa semana, não sei com quem que eu falei. Mas eu estava dizendo o seguinte, que o homem, num geral, quando ele é jovem, aí na faixa dos seus vinte e poucos, trinta e poucos, etc e tal, ele tenta ter um monte de conquistas. Conquistas materiais. Pra quê? Para atrair a mulher que ele gosta, né? Ele faz aquilo pra mostrar pra mulher. Então, quando ele chega nesse período aí, né? Que está me escapando a palavra agora científica, isso só me vem palmolescência na cabeça. Então... E aí, quando o sujeito chega nessa fase, né? Ele perde praticamente boa parte do sentido da vida dele. Então, deve ser uma questão realmente muito difícil de se lidar, né? Eu espero que, em nome de Jesus Cristo, eu espero não chegar nessa fase. Mas, é curioso isso, né? Que o ser humano, ele está sujeito a essas transformações da vida. Se você fizer uma reflexão, né? São todas as transformações. A gente passa por transformações a vida inteira, né? Então, quando você é criança, aquele período que você precisa da mãe pra trocar as fraldas. Aí, depois, ela colocando a papinha na sua boca. Aí, depois, você começa a comer com as próprias mãos. Começa a andar naturalmente. E aí, você entra na adolescência, né? Até que você chegue à puberdade. E aí, você vai crescendo. Vai mudando, né? Você adquire a maioridade. E aí, você entra nesse período que eu falei, que você quer atrair a pessoa que você gosta. Muitas vezes, no caso de homens, né? Pela ostentação material. E acho que mulheres também, muitas vezes, que usam o próprio corpo. Eu acho que isso tudo é muito natural. Faz parte da vida. É um processo legítimo. Nós todos, via de regra, passamos. E aqui, não vai qualquer questão de gênero que pode acontecer. Do menino que gosta de outro menino e vai tentar atrair aquele outro rapaz. A moça que gosta de outro menino. Isso é natural na vida. Isso é um processo absolutamente legítimo. Mas, é claro, que quando você passa por esse transtorno aí que a Silvia se referiu, né? E, de repente, você tem essa questão da bipolaridade. Eu acho que aí é um outro problema. Porque foge do controle. Ninguém quer ser bipolar. Ninguém dá-se, hoje eu vou ter uma crise de bipolaridade. Não. E eu posso dizer pra você o seguinte. Eu mesmo já me vi em situações em que eu fiquei, de uma hora pra outra, enfurecido por um gesto alheio. Aí eu não sei também se isso é natural ou se não é. De repente eu ficar a pé da vida e explodir porque me provocaram a extremos. Mas eu acho que isso é só uma alteração de humor. Mas eu não me sinto uma pessoa bipolar. Pelo contrário, acho que 99,99% do tempo eu me sinto controlado. Agora, posso ser explosivo? Eventualmente posso. Mas isso é uma coisa normal, né não, Silvia? É, sim. Isso que você está falando, Lissis, é muito do que eu comentei um pouco anterior. É quando existe um fator ali e você se irrita, muda de humor em função de algum acontecimento. Agora, é normal mudar de humor em função de acontecimentos? Pode ser normal. A intensidade é que talvez não. Então, o que a gente tem que olhar e tomar cuidado? Será que o meu grau aqui de nervosismo, de agressividade, ele está equivalente ao que está realmente acontecendo? Se não está, é porque não é só aquilo. Provavelmente tem outras coisas por trás ali e que te levam a ter aquele tipo de comportamento naquele momento. Então, sei lá, o filho vai e deixa um carrinho jogado no meio da casa. Só que há dois, três dias atrás você teve uma briga com a sua mulher, aonde vocês brigavam, sei lá, por qualquer questão da casa. E aí, o filho deixa o carrinho ali no meio, você passa, tropeça e você coloca tudo, né? Toda aquela raiva da sua discussão da noite anterior, a discussão que você teve com o chefe, você vai e coloca ali, sendo que você estava super bem humorado antes. Vamos deixar isso pautado aqui. Estava super bem humorado. Só que aquelas brigas anteriores não foram bem resolvidas dentro de você. E a gente tem a tendência de fazer o quê? Colocar embaixo do tapete. Então, eu tive lá um desgaste com o meu chefe e coloquei debaixo do tapete. Fingi que nada aconteceu, só que internamente aconteceu. Aí, o seu filho deixou lá o carrinho no meio do caminho e você tropeçou. E você chega ao extremo com a criança, de ficar bravo e a ponto de colocar de castigo e, às vezes, até uma violência física, enfim. E depois que passou, você olha e fala assim, mas ele só deixou o carrinho no meio da sala. Olha o tamanho da minha agressividade com isso. Por que eu fiquei tão nervoso por causa de um carrinho? Quando você não consegue enxergar essa resposta é porque alguma coisa aconteceu anteriormente. E aquilo lá foi um gatilho para que toda aquela sua raiva, agressividade que estava ali guardada, viesse à tona. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão, você vai acabar tendo comportamentos exacerbados em situações que não eram para aquilo. Então, vamos trabalhar aquilo que não foi bem trabalhado anteriormente. Porque senão, a gente acaba levando para um outro viés que seria esse. E só para complementar, você estava querendo dizer da andropausa? Era isso? Não, na verdade, eu queria me referir especificamente à impotência sexual. Ah, porque a andropausa é a menopausa masculina. É, exatamente. Eu estava querendo falar da impotência sexual, só que na hora não me veio na cabeça. Mas esse é um problema que realmente aflige todo homem, né? Porque ninguém gosta de perder, basicamente assim, a sua capacidade reprodutiva. Porque eu acho que todos nós viemos, assim como seres humanos, com essa questão da sexualidade também atrelada à questão reprodutiva. Mas eu acho que isso vai também... Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, né? Então, porque eu acho que isso é coisa extremamente específica, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que está ligado ao mundo animal, né? A questão reprodutiva, ela é sempre atrelada a essa questão, né? De masculino, feminino, ou macho, fêmea, seja o que for. E eu acho que isso faz parte. E quando se perde isso, afeta, obviamente, a capacidade do sujeito absorver isso com naturalidade. E ele acaba se sentindo mal, se sente depressivo. Eu não sei se já teve em consultório alguém que reclamou disso, Silvia. Propriamente disso, não. Normalmente vem acompanhado de alguma questão. Então, de repente, homens que tiveram câncer de próstata. Então, tem que fazer uma cirurgia. Isso já peguei em consultório. A pessoa deprime e acaba achando que aquilo vai ser um fator prejudicial no relacionamento dele com a esposa. Mesmo que a esposa, estando ali ao lado dele, diga que não. Que isso não vai interferir. Mas, na realidade, ele não está tão preocupado com a questão do relacionamento. E sim com ele. Porque, como você falou, a função erétil do homem, para ele é muito importante. Como para a mulher, a questão, eu não estou generalizando, mas quando a gente pega para estudar e ver, é dessa forma que é colocado. A mulher é para a reprodução. Então, isso vai ao encontro, como você falou, a questão animal. Então, é o nosso instinto. O instinto feminino. E aí, a gente vai entrar num outro viés, que é bem complicado. Que diz, a mulher que não tem filhos não é feliz. Mentira. Porque eu posso sim, porque hoje nós podemos pensar em outras coisas e chegar à conclusão de que sim, eu posso ser feliz sem um companheiro. Eu posso ser feliz sem um filho. E eu posso ser feliz sendo como eu sou, simplesmente. E aí, a gente vai para aquele outro, a questão que a gente já falou em outros podcasts. A felicidade está na minha mão e não na mão do outro. Então, também a gente estaria colocando a felicidade na mão de uma, como você colocou, da impotência sexual ou da mulher de não poder ter filhos. E olha como a gente mudou de assunto. Nós estávamos na bipolaridade e nós fomos para as questões masculinas e femininas. Isso foi uma bipolaridade. Não, não, mas é só porque o assunto veio e aí demos essa pequena derivada, não é? Mas eu acho que faz parte, assim, dessa conversa. O importante é que a gente, assim, discuta questões que nos afligem, né? E tratarmos com naturalidade, essencialmente, assim, tudo aquilo que nos aflige, que nos transtorna. E buscarmos uma compreensão, muitas vezes, de nós mesmos, para que essas coisas não nos afetem, né? É difícil. Acho que eu estou falando aqui de algo tão complicado, não é? Como é que você pode se controlar diante dessas dificuldades e, essencialmente, uma dessas, como você estava colocando aí, da bipolaridade, né? Tem que buscar ajuda. Infelizmente, eu acho que essas questões dificilmente você pode tratar sozinho. Não sei, não sou especialista no assunto, mas eu acho que é preciso um auxílio de quem conhece, de quem estuda, de quem tem especialização no assunto, para que você possa sair, muitas vezes, desse abismo, né? Que vai te engolindo. É verdade, precisa, sim, de ajuda. É importante, aqui eu vou falar um pouco mais com as pessoas que convivem com quem tem a bipolaridade, né? Porque é menosprezado, às vezes, isso, como uma pessoa difícil, né? É uma pessoa que não sabe o que quer da vida, é uma pessoa que não tem condições de viver em sociedade, né? Porque cada hora está de um estado de humor diferente. Então, ah, vamos convidar, já ouvi isso, vamos convidar fulano para uma festa ou para sair. Ah, mas será que ele vai estar de bom humor nesse dia? Porque, né? É uma pessoa com tantas alterações de humor. Não, então deixa lá de lado, não vamos chamar. E essas pessoas sentem isso, né? Elas se sentem excluídas de algumas questões porque elas não têm controle sobre isso. Acho que é importante deixar isso bem claro que a pessoa não acorda naquele dia dizendo, ah, hoje eu vou ficar bem-humorada, hoje eu vou ficar mal-humorada. Eu tenho pacientes que quando o tempo fecha, né? E isso é uma questão bem, eu diria que a maioria dos pacientes que sofrem dessa bipolaridade, né? Quando um dia está sol, né? Vivendo em São Paulo, o jeito que a gente vive, no outro dia amanhece tudo nublado, cinza, a pessoa já acorda depressiva. Ela abre a janela e não vê o sol, aquilo para ela é terrível, né? É como, já escutei isso, é como se o mundo perdesse a cor. Então, aonde eu busco uma força para continuar bem, não tem. Que é na luz, é na cor, é na vida. Então, o dia nublado, o dia frio, o dia triste, como eles dizem, né? Tem pessoas que adoram o tempo frio e nublado. Isso não tem nenhum problema também, tá gente? Normal. Mas eu estou dizendo para as pessoas que têm essa questão, dessa alteração tão grande que vai, né? Alguns falam, eu vou do céu ao inferno muito rápido, né? Eu estou super bem, daqui a pouco eu estou super mal. E aí, só para dar uma, explicar um pouquinho melhor, que eu falei que às vezes isso acontece quando a gente tem alguma coisa concreta, né? Então, aconteceu alguma coisa durante o dia, eu fiquei mal, eu fiquei bem. O bipolar não existe isso. Existe. Existe, mas ele está intrínseco na pessoa. São questões que talvez ela vivenciou lá de trás, que a gente vai precisar buscar e entender o que está acontecendo, por que essa pessoa está ou desenvolveu essa bipolaridade e tentar ajudar. Por quê? Ah, ela vai ser curada? Às vezes a gente fala assim, se eu aprender a lidar com as minhas alterações de humor, se eu aprender a lidar com os meus estados de ânimo, eu vou viver um pouco melhor. Então, a primeira coisa é olhar e falar, bom, eu tenho essa questão da bipolaridade, como que eu vou lidar com isso? E automaticamente, com o passar de conversar, falar, colocar as suas questões para fora, porque a gente fala que o ambiente ali de consultório é isento de julgamento e crítica, né? Então, é um local isento, onde a pessoa pode falar o que ela pensa. Ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada. E ali, ela vai conseguir entender o porquê e como que ela vai lidar com essas questões. E isso eu falo também para os depressivos, para os ansiosos, para quem não tem nada, que é difícil hoje em dia, né? Não ter uma depressãozinha, uma ansiedade, isso eu ouvi outro dia, né? Feliz aquele que nunca passou por uma depressão. Então, acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, por menor que seja, já deve ter passado. Ou tido uma ansiedade muito grande. Então, era mais isso que eu queria deixar aqui também para vocês. Ok, gente. Chegamos aqui ao final desta edição, desse nosso podcast. Espero que você tenha gostado. E não esquece de clicar aí, dar um likezinho para a gente, se inscreva no nosso canal. Aquela coisa que todo mundo fala, né? Então, faz isso aí para ajudar a gente, que a gente está no início, a gente está querendo ser visto, a gente quer visibilidade. Mas está bom. Olha, um abraço para você, Silvia. E tchau, né? Tchau, né? Falamos demais hoje, mas foi muito bom. Legal. Um abraço, gente. E até o próximo episódio, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho